Olá, começa agora mais um TV Urbanitários. Continuando a nossa série de entrevistas sobre a proposta de privatização que está colocada na maior empresa de energia da América Latina, a Eletrobras, hoje os nossos entrevistados são os senadores Roberto Requião, do BPD, do Paraná, e o senador Lindbergh Parias, do PT, do Rio de Janeiro. Sejam bem-vindos e é um prazer tê-los aqui na TV Urbanitários. O prazer é nosso. E se você levanta nessa entrevista, uma das grandes questões nacionais. A privatização do sistema elétrico é um crime contra o país. Vocês vejam, vão privatizar concessões que chegaram ao fim, e usinas hidrelétricas fundamentalmente. Se elas chegaram ao fim, foi porque ao longo desse tempo o custo delas foi amortizado pela tarifa, ou seja, o usuário pagou o custo do investimento na usina. Daí eles vendem, sob o pretexto de que empresa pública não funciona, que é compra. No último leilão, você viu como é que foi. Uma estatal italiana, uma estatal chinesa e uma estatal francesa. As estatais são boas lá, aqui é que não são, nessa predação e nesta venda irresponsável de patrimônio público no Brasil. Mas, quando uma empresa compra, ela coloca novamente na tarifa o valor do seu investimento. Então, o usuário vai pagar outra vez aquilo que já pagou, através da amortização, quando a usina foi construída e quando a concessão durou, enquanto durou até terminar. Duas vezes o usuário paga. Então, aí nós já temos a necessidade absoluta do aumento da tarifa. Outras circunstâncias também levarão a isso, que é a ganância, a fixação da tarifa por demanda, e não mais pelo custo da produção. Então, é um crime contra o Brasil que está acontecendo de uma maneira geral. É um governo rigorosa e absolutamente irresponsável. E, Alonso Requião, eles estão fazendo isso em cima da questão fiscal. Eu me lembro das privatizações de Fernando Henrique Cardoso, que venderam a Vale do Rio Doce, e o dinheiro da venda da Vale do Rio Doce seguiu para pagar quatro dias de juros da vida. Agora é isso. O que eles vão arrecadar em todo o sistema Eletrobras vai seguir para pagar 15 dias de juros da vida. É uma maluquice completa. Para não dizer que a gente perde a capacidade de planejamento, de segurança energética, nós vamos voltar a ter apagões. E a outra questão, todo mundo sabe, nós vamos ter aumento do preço da energia elétrica. Que já é cara, né? Que já é cara. Vai aumentar sem sombra de dúvida. Eu fico vendo a Chesf. Por exemplo, a Chesf agora, vai ter um ato grande em Pernambu. No próximo dia 24, o senador Requião, que é presidente da Frente Parlamentar em Defesa da Soberania, foi convidado, eu também fui convidado. Um ato grande envolvendo todo o Nordeste em defesa da Chesf. Mas o Nordeste agora está com uma seca de 5 anos. A Chesf tomou uma posição aqui. Uma empresa privada não tomaria. O que é que ela disse? O primeiro é o consumo de água humana. Tomou essa decisão. Duvido que uma empresa privada fizesse isso. Então é mais um escândalo. Estão entregando tudo. Ou seja, a empresa privada usaria o último litro de água para gerar uma turbina, deixando de se preocupar com a seca e com a agricultura, com a irrigação e com a alimentação da população. E com a qualidade da água também. E com a qualidade da água, evidentemente. Agora, em tudo que é área, porque está tudo junto. A gente vive um processo de desnacionalização violentíssima. O Temer editou um decreto semana passada, que é um tema que eu sei que interessa a vocês aqui, esse decreto é um absurdo, porque o decreto, na verdade, o que é que permite? Venda de ativos, de estatais, de subsidiárias, sem licitação. E em sigilo. E em sigilo. O que é que eles estão querendo fazer? Eles estão querendo se livrar até do Programa Nacional de Estatização do Fernando Henrique Ardoso. Você tinha ali, você tinha regras. Você tinha que fazer leilão. Agora, eles fizeram aquilo por quê também, Henrique? Tem muito a ver com o Pedro Parente, com a Petrobras também, porque o Pedro Parente já está vendendo sem licitação. Eles estão legalizando o que eles já fizeram. O que eles fizeram? Eles venderam alguns filhos. É uma modificação necessária para eles. Eles venderam a nova transportadora sudeste, são os dutos todos da Petrobras, da região sudeste, por 5 bilhões para a canadense Brutus Filhos, sem licitação. Venderam 66% do campo de Cacará para a estatóia da Oreguesa. Por que é 5 bilhões, diante dos 32 bilhões que eles gastaram para impedir a investigação sobre o Temer, o Padilha e o Moreira? Nada, rigorosamente nada. Então, é um desvario. Num primeiro momento, parecia a mim que eles estavam submetendo essa política de privatizações aos interesses estratégicos dos Estados Unidos. Mas agora eu já não vejo mais assim. Eu acho que eles estão com medo da cadeia, as denúncias se acumulam e eles estão procedendo como se o Congresso e o Governo Federal fossem um necrotério povoado por zumbis sem nenhuma direção. Eles fazem qualquer negócio desde que isso signifique recursos que eles ficarem um pouco mais no governo. Não há projeto, não há planejamento e nem há a submissão exclusiva aos interesses dos Estados Unidos. Venderam hidrelétrica para a França, para a Itália e para a China. É uma coisa simplesmente desesperadora. O Brasil está se transformando naquilo que o consenso de Washington admitia. O celeiro do mundo. Ou seja, um país de segunda categoria produzindo commodities agrícolas e minerais com trabalho muito mal pago e grande lucratividade dos seus exploradores. Nós somos uma colônia. É o Brasil das plantations, como foi a África para a Inglaterra em um determinado tempo. Mas você sabe, o Lindbergh sabe o que aconteceu com a África quando as plantations acabaram. Não ficou nada do dinheiro arrecadado. Não houve nenhuma mudança estrutural, nenhuma melhoria de vida para a população. Eu ontem jantei na Embaixada da China. A China tem 200 empresas operando no Brasil. Mas lá pelas cantas o embaixador diz, não, nós queremos aumentar a parceria. Nós estamos muito interessados em plantar cana no Nordeste. Eu fiquei pasmo. Os chineses querem nos transformar também numa plantação. E ele explicava, nós queremos acabar com a poluição na China. Nós temos um programa que já estabeleceu que 20% do combustível queimado na China tem que ser de etanol. Então eles querem botar cana no Brasil. Cana não dá emprego para ninguém. É a mesma coisa que uma plantation inglesa. Então o que nós vemos é que todos os países pretendem transformar a América do Sul e o Brasil, que é o principal país, numa reserva de commodities minerais ou agrícolas para viabilizar as suas economias. O que nos resta nessa situação? Soberania brasileira luta pela independência, pelo Estado brasileiro, pela constituição desse projeto nacional e civilizatório, que veio sendo construído ao longo da nossa história com sobressaltos, com tropeços, mas que estava avançando. Mas temos hoje um bando de desesperados, de zumbis corrompidos, corruptos, que estão acabando com isso tudo. E não é só um problema da eletricidade, é um problema da água, por exemplo. Como é que você pode ter desenvolvimento econômico sem o controle da energia, sem o controle do petróleo, da energia elétrica, sem a segurança alimentar? Nós estamos desistindo de um projeto nacional. E a solução disso vai ser o caos. Daqui a pouco nós vamos estar numa situação como estão países como a Síria, os países asiáticos, com populações desesperadas, seitas internas se degladiando, e o processo civilizatório totalmente interrompido. Enquanto os corruptos das malas, dos apartamentos cheios de dinheiro, das contas na Europa, continuam no poder, com o apoio do Ministério Público, que não age de uma forma aberta, age de uma forma seletiva, do Judiciário e dos meios de comunicação, que evidentemente estão atrelados aos interesses das multinacionais, e a esse interesse de transformar o Brasil num país de segunda categoria, num Estado associado ao grande capital, numa situação parecida com a de Porto Rico em relação aos Estados Unidos. Minha gente, reação é absolutamente necessária. Conscientização do que está acontecendo e reação. Eu dizia outro dia na tribuna do Senado, ocupem as escolas, ocupem as fábricas, saiam as ruas. E nós temos que colocar o objetivo claro de um referendo revogatório. É uma espécie de um plebiscito em que o povo resolve se concorda ou não concorda com os absurdos do governo técnico. E se não concordar, temos que revogar tudo. E os que estão comprando o Brasil na bacia das almas, têm que ter a certeza que estão comprando mercadoria roubada. E por um governo popular, nacionalista e fraterno, eles serão considerados receptadores de mercadoria dobrada. Mercadoria roubada, sem nenhum direito sobre o que tomaram do Brasil. Nem de receber, como disse o Ciro Gomes no dia, o seu dinheiro de volta. Ladrão não recebe o dinheiro produto da receptação de volta. Agora, senador, sobre essa questão que o senhor acabou de dizer, sobre o governo de Michel Temer achar que aqui é cheio de zumbis, que estão dispostos a aprovar tudo que ele manda para cá, o governo comunicou essa semana que vai enviar dois projetos de leis e uma medida provisória para privatizar a Eletrobras. E o secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, o senhor Paulo Pedrosa, está dizendo que esse projeto vai tramitar em regime de urgência. Não se trata aqui, senador, de uma interferência, de um poder, de forma indevida, nem ou? Olha, eu acho que sim. Tecnicamente, não. Mas eles estão se fiando que não temos mais parlamentar com compromisso com o povo, com o país, que são zumbis sem dignidade, sem respeito à soberania, sem fraternidade com o povo. Nós temos um bando de picaretas com zumbis botando em troca de pequenos favores. Agora, o processo é normal. O executivo fala através das suas mensagens para o legislativo. Ora, essa base aqui, parlamentar, é uma base parlamentar que aprovou coisas terríveis. A emenda constitucional do teto dos gastos, aprovou essa reforma trabalhista, que é a volta do trabalho escravo. Eu diria o seguinte, essa ofensiva desse projeto neoliberal se firma em três pontos. Entrega total do país, a venda de tudo, desnacionalização, que a gente está vendo, nas mais diversas áreas, é venda de terras a estrangeira. Um segundo ponto, que é super exploração do trabalho. Agora não vamos ter trabalho intermitente. O senador aqui, eu falei hoje na tribuna, estou falando sempre disso, o jornal do Espírito Santo, que colocou um anúncio pedindo para as pessoas, oferecendo emprego, por 4h45 a hora, em lanchonetes, restaurantes, 5h no sábado, 5h no domingo. Mas desde que não comam um sanduíche, né? Porque daí desequilibram o pagamento, não é mais nada. 5h, não sabe o 5h, sabe qual é o salário final dele? 170 reais. A Constituição diz na Constituição que cada trabalhador tem que receber no mínimo salário mínimo. Eles arrasgaram isso. E eu vejo esse ministro Ives Ganda falando essa barbaridade, recebendo 85 mil reais, ele, na cabeça dele, dando moral, se você for um trabalhador que recebe o salário mínimo, o valor é outro. Se você receber 50 mil reais, o valor é outro. Ou seja, o trabalhador não tem honra. A honra é diretamente proporcional ao salário ou à riqueza do indivíduo. Mas um canalista igual a essa. O dano moral tem outra coisa. O trabalhador, na verdade, só tem de verdade a sua honra, a sua imagem social, dignidade da sua família. Ele devia ser indenizado de uma forma muito maior do que o picareta rico. Claro, mas tem outra. O dano moral, além da ofensa, da injúria, o dano moral tem uma coisa que é o seguinte. Por exemplo, você quando perde uma mão, tem um acidente de trabalho. Isso é considerado pela legislação, eu fui ver, a partir de um artigo do Sacamotto, dano. É um dano moral. Não quer dizer que se você perde, o trabalhador perde uma mão em uma pessoa que recebe 50 mil reais, recebe 50 vezes mais que ela. Isso é você oficializar, deixar claro, o sistema de caixas. Cidadão de primeira e de segunda classe. Esse indivíduo é presidente do Tribunal Superior de Trabalho no Brasil. Ele valoriza as pessoas pelo salário que recebe. Agora, esse Senado também aqui é uma vergonha, porque ele falou, ele defendeu essa função. Aqui, na verdade, todos os senadores votaram a falar. Todos os senadores não. A maioria dos Senados votou a favor disso. Eles sabiam, tentaram dizer que não era aquilo, mas sabiam que esse Senado virou a casa patronal. E diziam que o Tempo ia vetar algumas coisas, que era para não retardar a reforma, e que o Tempo corrigiria as barbaridades. Não, o Tempo é a barbaridade, a barbaridade personalizada. Mas é o que eu estava falando. Eu acho que essa nova ofensiva neoliberal se funda em cima de três pontos. Desde nacionalização, venda e entrega do patrimônio. Segundo ponto, superexploração dos trabalhadores. E o terceiro ponto é a disputa dos fundos públicos. Que está claro, é no orçamento com essa emenda constitucional dos gastos, que foi feita justamente para isso. Para pagar. Para pagar uma dívida que nunca foi orientada. O clientismo, você... É o sistema financeiro que está envolvendo. O principal fundo, qual é? A Previdência Social Pública. A Previdência Social Pública no Brasil é amplamente superalitária. Ela é composta basicamente pela contribuição do patrão e do empregado. E ela tem alguns estímulos constitucionais. E ela tem alguns estímulos constitucionais. Quais sejam? Até o CPMF, em determinado momento, a contribuição sobre o lucro líquido das empresas, o PINS, o PASEP. Mas eles confundem isso tudo com a Seguridade Social. Seguridade Social é outra coisa, é uma garantia constitucional coberta pelos impostos que o país arrecada para beneficiar populações mais pobres e viabilizar um certo equilíbrio. Por exemplo, garantir a aposentadoria do trabalhador rural, que nunca teve a oportunidade nem sequer de contribuir, nunca teve assistência de saúde, nunca teve assistência de espécie alguma. Isso é a receita tributária que tem que pagar. Não se confunde isso com a Previdência, que é amplamente... Agora, eles voltaram a falar hoje da reforma da Previdência. Voltaram a falar porque o Temer ontem disse que não ia ter votos para aprovar. Aí o mercado reagiu. Subiu a bolsa, caiu a bolsa, subiu o dólar. Aí hoje eles já voltaram novamente, disse que vão vir com a reforma da Previdência. E por isso é que eu quero chamar todos para a mobilização do próximo dia 10. É fundamental. Contra essa reforma trabalhista que foi marcada em cima, mas contra a reforma da Previdência. Qual é a autoridade do Temer, que se aposentou com 55 anos para querer que os trabalhadores se aposentem com idade mínima de 65 anos? Qual a autoridade do Meirelles, que foi presidente do Conselho de Administração da JBS? Você sabe qual é a empresa que mais deve à Previdência? Que mais sonegou? A JBS. Aí o Meirelles, que a JBS deve R$ 2.400,00, querendo tirar um salário mínimo de quem recebe benefício e prestação do contornoado, que é pessoa com deficiência, que é idoso acima de 65 anos, com a renda inferior, um quarto salário mínimo. Agora é que eu estou morrendo pela dente como entrevistador, de jeito que eu para de falar. É a qualidade da entrevista. Aproveitando que os senhores estão falando na Previdência, recentemente a CPI da Previdência apresentou um relatório final. Não seria o caso também de fazer uma CPI para investigar a privatização da Petrobras? Olha, eu não sou muito a favor de CPIs como governo, que essa maioria lutava no Congresso Nacional. A da Previdência foi mais interessante, porque enquanto que esse Congresso de patrões, a maioria são patrões pequenos e grandes patrões, não se identifica com o trabalhador, ele não se incomoda com o sofrimento do trabalhador, com a dificuldade do trabalhador, de pagar a saúde dos seus filhos, a alimentação, a educação. Ele se identifica com o problema previdenciário, porque ele pensa também que em um determinado momento da sua vida, ele poderá se aposentar. Ele tem uma mãe aposentada, uma tia aposentada, um sobrinho, parentes mais pobres, que vivem da perspectiva de trabalhar a vida inteira e ter uma aposentadoria na milícia. Então há uma identificação do parlamentar, mesmo empresário, o pequeno empresário, com o aposentado. Eu não acredito que essa canalice passe no Congresso Nacional. Agora, se passar, nós chegamos à conclusão que é só mesmo a Revolução Popular. E na Revolução Popular Democrática, o voto é a arma do soldado cidadão. Nós temos que derrubar essa gente toda pelo voto em 2018. Muito bem. Senadores, a gente está caminhando para o final da entrevista. Eu só queria uma última pergunta e saber a posição de vocês. Se esses dois projetos de lei que o governo de Michel Temer enviou para o Congresso, ou diz que vai enviar, mais essa medida provisória, qual será a posição de vocês em relação a essas matérias? Bom, a nossa posição é conhecida. A nossa oposição a essa política desnacionalizante e antipopular é absoluta. É o que a gente está precisando. A posição nossa aqui, vocês sabem. Agora é o seguinte, a gente tem que entender, nós temos uma resistência que é o máximo, nós vamos no limite. Na reforma trabalhista, as nossas senadoras lá ocuparam a mesa. Foi uma grande crise aqui, mas a gente fez aquilo que era importante. Nós estamos indo no limite. Agora é fundamental a mobilização de Lula. Então a gente aqui pede, pessoal. Eu queria encerrar com esse chamado. Tem essa mobilização agora... Ou seja, nós não esperamos nada mais nesse Congresso. O povo mobilizado pode fazer o Congresso mudar de posição. Mas conversar com o congressista... Teve um vice-presidente da República que disse certa vez, não sei se não foi o Aureliano Chaves, que um bom parlamentar popular ia para a tribuna e fazia um discurso dialeticamente perfeito. E ele não estava, estava convencendo o plenário pelo menear de cabeças e pela atitude simpática dos parlamentares. Mas quando chegava na hora da votação, ele imaginou que ganhou o plenário inteiro, via sua peste ser derrotada. Porque na mesma medida que ele convencia os parlamentares, os parlamentares já tinham vendido e negociado o seu voto antes. Isso é o que mais tem acontecido. Por favor, por a nomeação de um apaniguado, de um cabo eleitoral, uma empresa pública. Então não adianta convencer uma pessoa que já vendeu a sua posição política por antecipação. É isso. A revolução então precisa ser nas urnas se no ano que vem a gente tiver a eleição, né, senador? Mas infelizmente, nosso tempo chegou ao final. Gostaria de agradecer a presença dos senhores na TV Oconitário e foi um prazer entrevistar o senhor. Fica aqui o desejo meu e do Limpéria. Que o tempo do governo, do Temer, chegue ao final rapidamente. Você pode rever esta e outras entrevistas em nosso site www.urbanitariosdf.org.br ou em nossa página no YouTube, TV Urbanitários DF. Você também pode mandar sugestões e críticas para comunicacão, arroba-steodf.org.br ou pelo nosso WhatsApp 99144-8075. 99144-8075. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.